Olá, agora nós iremos continuar com a atividade glossário e dessa vez nós iremos adicionar o glossário. Primeiro você se localiza na sua sala e clique em ativar edição e ao clicar em ativar edição, vá até o item que você vai adicionar o glossário. Clique em adicionar uma atividade ou recurso, depois clicar em atividade e aqui é o meu livrinho de glossário, clicando no ícone. Bom, primeiro é o nome da atividade. Posso colocar como aqui? Atividade. Fazer um glossário de termos. Aqui vou colocar o objetivo. O que eu quero que os meus alunos insiram dentro desse glossário? Eu quero que eles insiram três termos, eu tenho um prazo e o valor da atividade. Feito isso, itens. Aqui em itens, tem algumas sugestões em aprovação imediata do item. Sim, para que quando o aluno já inserir, ele não fique aguardando a minha autorização para que os colegas visualizem aquele item. Permitir edição? Pode ser, não sei, depende de... Essa permitir edição é que você, o aluno, possa fazer alteração. No caso, eu vou deixar não. Permitir itens repetidos? Não, mas você pode também deixar que repita, que os colegas... Permitir comentário? Depende da tarefa. Nesse caso, eu não vou permitir comentário, porque eu só quero que todos façam sua contribuição. Fazer link automático dos itens? Pode ser que sim. Se o item estiver relacionado dentro da minha sala virtual, ele já liga com o tema. Aparência. Bom, essa aparência, eu gosto de utilizar o formato de visualização com o autor. Por que com o autor? Porque com o autor eu posso ver qual foi o aluno que fez aquela postagem. Você pode fazer um teste na sua sala, qual é a melhor forma de você gerenciar. Pode ser formato enciclopédia, formato sem autor, autor sem... Contínuo sem autor. Se você for fazer algo muito... Uma lista única, né? Vai muito da sua necessidade. Como eu quero avaliar, eu vou colocar como... Completo com o autor. Exibição. Todos que já forem aprovados terão o mesmo formato. O número de item por página eu posso limitar. Posso ter que colocar cinco itens por página? Bom, eu gosto de tirar também esse... Mostrar link especial. Não acho necessário. Ficam muitas abas na mesma página. Mostrar o link todos? Sim. Se eu quiser fazer um filtro lá naquela página inicial, que apareça todos os meus... Todas as publicações dos alunos. Permitir impressão impressa? Sim. Pode ser que o aluno queira salvar todo o glossário depois para estudar. Bom, e aqui nós temos o item avaliações. Aqui, nesse item avaliações, eu vou habilitar o meu glossário para que o aluno possa receber uma nota. Aí vai no seu critério. Eu vou colocar aqui a avaliação máxima, porque é a nota máxima que ele pode receber. Até 15 pontos, porque eu vou definir aqui em cima que o glossário valerá 15 pontos. Então, eu irei categorizar. Ele vai fazer nota geral mesmo. Feito isso, clico em salvar e mostrar. Veja que já apareceu aqui a ordem alfabética. Posso filtrar por categoria. Data de inserção. Colocar, fazer o filtro também por autor. Vou abrir aqui para vocês um glossário já preenchido, né? Nós temos aqui o exemplo de glossário que está em todos, ó. Todos. Eu posso fazer um filtro por letra. Posso fazer um filtro, várias de dados. Por autor. Ou categoria, se eu criar a categoria. Aqui eu tenho data de inserção, que é das datas mais antigas para a data mais nova. E por autor, que é o por autor que mais me interessa na hora de fazer a avaliação. Basicamente é isso, pessoal. Tem outro exemplo. Só se a gente quiser fazer alguma alteração. Aqui, ó, o item, versão para impressão. Quando eu clicar aqui, aparece tudo em uma página só. Tudo que já foi adicionado dentro da outra. Podem ver que ele ordena por ordem alfabética, ó. Letra A, letra B. Todos os termos adicionados com a letra A. Aqui eu tenho letra L, M, P. E assim segue até a última letra. Aqui o meu glossário é pequeno, mas tem uns glossários gigantescos dentro do Moodle, dependendo da disciplina. Por autor, já faz esse filtro. Pode ver que esse, a Ultrano acrescentou dois, três, quatro. Enquanto o Beltrano se acrescentou uma, o Feltrano acrescentou um, um, dois. O professor acrescentou apenas um. Enfim, aqui por ser professor, não tem como avaliar o professor. Mas todo o perfil dos alunos tem sim como fazer o lançamento da nota deles. Certo é isso, a wiki, a, desculpa, o glossário. Muito interessante, dependendo do objetivo da sua disciplina, dá pra utilizar em várias etapas. Revisão de fatos a serem lembrados, compartilhamento de vídeo. Daqui a pouco eu volto pra falar sobre outro tema. Até mais!